Fala galera, João Paviotti aqui, hoje a gente vai fazer o react de um conteúdo dos nossos amigos O ex-Patrick do Vidigal, o ex-Polegar da Mangueira o Alex e o Robinho, ex-Robinho da Kelsons, tá? Um abraço pro Fabinho aí também que faz parte com os caras Um abraço Fabinho, ex-Fabinho do São João Os caras eles estão com um podcast chamado Sobreviventes 01 Galera, eles estão levando muita gente que foi do crime E eu pediria encarecidamente pra vocês que se inscrevessem no canal dos caras Aqui eu vou me inscrever, eu já me inscrevi no canal Mas eu queria que vocês parassem agora e se inscrevessem Porque os testemunhos que a gente está vendo aqui é uma coisa absurda Hoje a gente vai acompanhar o testemunho do pastor Demetrio Gente fina, já conversei com o pastor, ele deu uma entrevista pra gente No documentário que a gente está fazendo sobre o Orlando Jogador E o pastor ele tem um testemunho muito forte da vivência dele com o Orlando Jogador E ele conta uma história de quando ele tomou o alemão junto com o Orlando Jogador E o Orlando Jogador tirou a informação de um cara lá Colocando a arma na boca de um cara e é muito interessante Pra vocês entenderem a pegada do Orlando Jogador E esses caras, o Robinho, o Patek e o Alex Conseguiram tirar do pastor esse testemunho, certo? A gente vai botar na parte específica pra fazer o react Mas o pastor está contando a história de que o amigo dele foi morto pelos caras do movimento E ele ficou com muita raiva e aí ele queria se vingar dos caras E aí ele acaba se juntando com o Orlando Jogador O pastor foi muito próximo do Orlando Vamos lá ver a história Lá no complexo alemão Eles descobriram que o jovem, lembra do jovem? Que mataram lá no alto do morro Eles descobriram que o jovem era inocente Que entre eles mesmo Alguém lá, né? Na verdade o traidor não é o estranho O traidor é quem está perto É A pessoa que sofreu uma traição Ou vai sofrer uma traição Nunca vai ser de alguém estranho O traidor é quem está perto Cristo nos mostrou isso Quem estava com ele, que traiu ele Então quem é estranho não trai ninguém Então descobriram que Entre eles mesmo Alguém lá Furtou E a culpa caiu em cima Do meu amigo É isso O pastor falou anteriormente Que ele estava no alemão E os caras tiraram a vida de um amigo dele Porque acharam que o amigo dele Mexeu nas substâncias ilegais dos caras Mas depois os caras descobriram Que não Que não foi o amigo deles Que foi gente próxima Mas o alemão era uma bagunça Naquele período Antes do Orlando tomar o espaço Eram vários grupos ali Que ficavam brigando Enfim Então o que acontece? Nisso Eles descobriram que o jovem Que eles mataram Ele era inocente Então mandaram voltar Mandaram os familiares procurarem volta Os outros nove E aí Eu fui o primeiro a voltar Só que ali Por que eu fiz questão de voltar logo? Porque eu já tinha no coração Aquele dizer de vingança Para matar todo mundo Já tinha alimentado dentro do senhor Já estava com Eu não dormia Eu ficava ali Porque eu sabia que eu era inocente Eu sabia que o meu amigo era inocente Pagamos por uma coisa Que a gente não tinha feito Então eu falei Eu vou matar todo mundo Eu tenho que arrumar uma forma Um jeito E aí quando descobriram que O jovem que mataram Ele era inocente Mandaram voltar E aí eu fui o primeiro a voltar Aí outros foram voltando Pô, sei lá, sei lá Não sei o que lá Eu vou voltar Então lá no complexo do alemão No buco do alemão Eu ficava observando Aqueles homens ali Quando então A notícia sai Que o Orlando O jogador Sai da cadeia Quando ele sai da cadeia Ele vai pra onde? Morro do Engenho da Rainha Ele tem uma sociedade ali Com o Mineirão Camarada que Hoje não se encontra Entre nós Como pessoas vivas Então estou citando o nome dele O cara matou muito Então ele era sócio Era meio sócio ali E o que que eu Qual é a Esse Bideirão Era chefe do tráfico Do Engenho da Rainha Isso E aí eles fizeram ali Uma sociedade Corlando o jogador E nisso Foi ali que eu vi A oportunidade de vingança Pensamento hoje errado Né Hoje nós temos a mente de Cristo E a Bíblia diz que A vingança Ela pertence a Deus Então você entra comigo Eu entro com você Jogador Nós vai lá Mas eu quero a vingança Mas quando é jovem Exatamente Não tem conhecimento da palavra Não conhece Então eu falei Vou me vingar Voltei E fiquei esperando A oportunidade E nisso O Orlando Me chamou Foi pra lá Formei com ele Né Estou lá no Morro do Engenho Com ele E aí ele preparou O dia chamado O dia triunfal Né Porque o Orlando também Era nascido e criado no complexo E dos Dos cria do complexo alemão Só tinha três Orlando Eu e o falecido Celino Né Então ele estava lá Junto com vocês Porque ele também teve que sair Uma situação Né Teve que sair dali Então o Celino estava lá Eu estava lá E o Orlando Eram os que conhecia Porque o cria Ele conhece tudo Atalho Sobe numa laje aqui Cai ali Cada morador Cada morador Por onde vai Então Por isso que no dia da invasão Cada um puxou um monte Cada um com a tropa Assim né Exatamente Assim como você fala Do Orlando jogador Tem muita gente Que tem curiosidade Sobre o Orlando Tu conviveu com ele Qual assim O que que tu pode falar do Orlando No sentido de pessoa O Alex pegou muito bem nessa aqui Cara O Orlando A gente reparou Fazendo um documentário Sobre ele aqui Ele é uma espécie de memória De argamassa Assim que todo ladrão Todo mundo que foi envolvido No crime Precisava conhecer Porque é a partir Da perda da vida Do Orlando Que começa a rachar As organizações criminosas Lá no Rio Era um processo Que via antes Acontecendo Mas é É meio um marco E é muito interessante Como todos Têm uma memória Da história do Orlando Muitas vezes Elas não são Compatíveis Elas têm Algumas contradições Mas todo mundo Fala disso Todos os caras Que eu conversei até hoje Eles falam sobre Orlando jogador E lógico que o pastor Vai contar algumas histórias Aqui pra gente ver É Você que teve um convívio Com ele Que muita gente Só ouviu falar E tem aquela dúvida Como é que era o Orlando Fora do crime Assim Ele jogava bola Com a rapaziada Muita bola Porque tem esse apelido aí Negócio de jogador Né É A história do Orlando Como Orlando jogador É uma história Bem comprida Que o tempo aqui Não permite Porém o que acontece O Orlando jogador Ele era um cara amigo Por isso que Até hoje A comunidade Ela Ela tem a memória Do Orlando Como uma pessoa Amiga O cara sempre foi amigo O cara correto Que cobrava Quando tinha que cobrar Porém ele era um cara Amigo É isso que é muito louco Sempre quando eu falo Do Orlando jogador Também Falo de como Que ele andava reto No crime Que eu já expliquei Para vocês Muitas vezes Aqui quem está chegando Novo no canal Que o crime Ele tem uma ética A gente está falando De moralidade É imoral o crime Mas ele tem uma ética Dentro dele Que é o que chamam De lado certo Da vida errada O lado certo Da vida errada Você tem que obedecer Certas regras E o Orlando Se aplicar O Orlando é lembrado Por aplicar muito Dessas regras Obviamente que ele Teve vacilo Teve várias coisas Várias pessoas Que falam mal Porque na correria Do cara Teve muito sangue Mas enfim Estendi a mão E isso Que me fez Estar do lado dele Então assim O Orlando foi Nasido e criado Dentro do complexo Né Eu convivei Eu vi A ação O cara Era um cara De trato Era um cara Que tinha palavra Então o Orlando Jogador Era aquele cara Que se ele tratasse Contigo uma coisa Ele cumpria Isso me chamava Muita atenção E geralmente A gente ia muito Lá pro Alto do Morro Que lá no Alto do Morro Tem três campos De futebol Ali eu de ficar Dando um estilo Pra ficar dando Uns treinamentos E ele sentava muito Pra conversar com a gente Eu me lembro De um fato De um fato Interessante Que quando invadimos O Alemão E tomamos tudo ali Quando houve A questão De dias Depois que invadimos O Alemão Ali Ele sentou Com todo mundo Lá no Largo Do Bulufa Que ainda nem Era conhecido Como Largo Do Bulufa Estava todo mundo Ali Beco do Bombuzal Igreja Católica Todo mundo Estava com ele Armado Ele falou Ó Agora É a hora Quem quiser sair Tem toda oportunidade De sair do trato Ó Ó O Alemão Você tem Os caras Fala assim Ó Nós tomamos Agora quem quiser Sair fora Tá pago É Porque todo mundo Vem na guerra Né Conquistou O território E ele reuniu Geral E falou Ó Vou deixar Cada um falar Cada um vai ter A tua oportunidade Ninguém tem que Estar comigo Obrigado Sentir obrigado Com medo De alguma coisa Ah Vou sair Vai me matar Não Aqui É Vocês vão ter direito Aí Você fulano Pô Vou sair Porque Não sei o que E você Beltrano Vou ficar E você Vou ficar Quando chegou Na minha vez Ele falou E aí Negão E você Tu era conhecido Como lá Com ele Eu era conhecido Como Porque na verdade Meu nome é Demetrio Geralmente As pessoas Não falam Meu nome Correto Demetrio Tem Demetrio Demetrios Demetrio Mas você tinha um apelido Denis Denizar E Demetro Então Demetro Era o nome Que era mais conhecido Entendi Né Denizar Porque na época Mulherengo Tinha um personagem Na novela Então Aí falaram Que o senhor Era bonitão Lá tinha várias namoradas É Mas essa parte Eu não gosto Tente entender Essas questões Mas eles colocaram Como denizar Devido a essa questão Aí Que tinha um Francisco Coco Tal do denizar Então qual é denizar Não sei o que Mas geralmente Da central A matinha Morro dos Mineiros Fazenda Enfim Fazendinha Capão Cara Acho que eu ficaria Ouvindo o pastor Falar o dia inteiro Ó História viva Demetro Então o que acontece E eu falei Aí negão Pela intimidade E eu falei Ó Negócio é o seguinte Eu não vou sair não Ali foi um erro Teve a oportunidade Ali foi um erro meu Porque ele Me deu a oportunidade Falou E aí Eu falei Eu não vou sair Primeiro Por quê? Porque eu já tenho Vários inimigos Então com essa arma aqui Com meus amigos Eu tenho como me defender E defender a minha família Os caras tentam voltar Os remanes Tentam voltar Me acham Numa situação Eu vou ter como me defender Falei que não ia sair Ele deixou todo mundo à vontade Então tu fez uma escolha Uma opção De ficar no crime Porque você já estava Com a mente mesmo Com a mente já tomada Revoltada da vida Queria crescer Entendeu? Queria conquistar Queria mostrar A minha disposição Então você viu Você viu o Orlando Jogador No início da carreira dele Lá como Como dono do complexo Eu vi o Orlando Jogador Dentro do complexo Como morador E depois como chefe E depois como chefe Então assim O Orlando Jogador Ele foi um cara Que me ajudou muito Ele foi um cara Que Ele tratava E ele cumpria Com aquilo que ele tratava Então era de criança A velhos Num bom sentido Pessoas de idade Eles não tinham medo do Orlando Eles respeitavam o Orlando Porque o Orlando sabia Respeitar a comunidade O Orlando respeitava Todo mundo da comunidade Então aquilo lhe atraía É novamente que eu ia falar O Orlando ele acaba dominando O alemão O crime no alemão No momento Em que ele cessa Vários conflitos Que estavam tendo o alemão Com vários grupos Que estavam ali Vários bandos Que faziam Que cometiam o crime No local Então as pessoas Não tinham medo Algo Não, não Aquilo ali atraía Então quando Eu fui para o Engenho da Rainha Eu formei com ele Entramos no alemão E eu me lembro De um fato Que isso aqui Eu tenho que falar Porque foram Uns três dias de guerra Porque Rolocom O compressor passou E ficou naquela Aquela chamada Brito no Morro Achar alguém escondido E tinha uma pessoa Que precisava ser achada Tinha uma pessoa Que precisava ser encontrada E aí fulano E aí entre os tais E aí Pô não tá aqui não E aí Não tá aqui não E aí alguém falou assim Aí eu conheço Uma pessoa Que andava com ele E se a gente pegar ele E apertar Ele vai Vai entregar o fulano É aquilo que eu falei O traidor é quem anda É quem tá perto Não adianta Aí achamos Achamos camarada E nisso Ele foi levado lá Para o Morro dos Mineiros E sentou numa pedra Aí o Orlando falou assim Vou contar até três Me dá essa coach quatro cinco Que tava com a coach quatro cinco Ele quebrou a trava Falou Abre a boca Botou lá Vou contar até três Se não me der o cara Um Aí o cara Pum Como ele diz que aguentou Entregou Falou onde Você viu essa fita O Orlando pegou A coach Meteu na boca do cara Falou Você vai entregar o cara Já era Um, dois E certamente se chegasse No texto Tinha executado o cara mesmo Tava Aí falou A missão é sua Peguei um soldado E fui Chegamos em determinado lugar Aqui tá o camarada Aqui dentro Cercamos tudo Aqui é um precipício Aqui tem um Um buraco De um ar-condicionado Aqui tem um ar-condicionado Aqui E nisso Que chegamos ali Falei Qual é Fulano Não adianta Tá cercado Se tu é homem Sai pra fora Morre como homem Não tem como tu escapar Só que é aquilo Deus quando ele trabalha Pra livrar Não adianta Que Deus Ele dá o livramento E o que aconteceu Ele Dava um tiro lá de dentro De rasgar Pra lá de fora E nisso Quando meteu o pé Invade Só que quando ele dava De dentro pra fora Ele ia puxando Um ar-condicionado Ele ia puxando Um ar-condicionado Teve uma hora Que ouviu um barulhão Que era o ar-condicionado Eu caio no chão E nisso Ele passou por dentro Do buraco E foi embora Quando percebeu Corremos atrás E Não achamos Mais ele E nisso As bocas Foram sendo estabelecidas Né Daqui a pouco O holano foi começando A conquistar território Lá da Penha 14 Merendiba Né Vila Cruzeiro Caixa d'água Sereno Caixa d'água Sereno Ferro O negócio foi E é onde se torna O grande complexo ali Muito louco Cara História É muita história Né A gente parou aqui Nos 36 minutos Em 29 E a gente Ouviu um texto Aí dos 10 minutos 15 minutos Mas galera Compensa Assistir O vídeo todo Tá Então vai ficar aqui Nos comentários E na descrição O link Pro canal Dos caras Pra vocês Inclusive Darem uma força Pro canal Dos caras Porque além De eles terem Saído do crime Terem virado Evangelico Saído do crime Eles tiram Outras pessoas Do crime E eles trazem As pessoas Pra dar testemunho Pra mostrar Que o mundo Do crime Não compensa Tá Então vocês Vão lá Depois No 01 Sobrevivente Certo Se inscreve Deixa seu like Pros caras Assiste O episódio Inteiro Do pastor E depois Tem vários Outros episódios Tem do Adão De Vigaro Geral Tem os caras Mesmo contando A história Deles Tem do latino Do De Vigaro Geral Tem Tem uma galera Além disso O Fernando Vai deixar o card Do canal Pra vocês Irem lá E prestigiarem Os caras Eu já tô Com os 20 mil Inscritos Cheguem lá Nos comentários Já diga Vim pela Iconografia Da história Pelo Joel Paviotti Que a gente Tá dando Uma força Pros caras Crescerem Também Enfim Pra eles Conseguirem Sobreviver Do canal Deles Porque estão Fazendo um Grande De um Trabalho Aí Certo Pessoal Deixa Esse Like Se inscreve No canal Ativa O sininho E eu vou Pedir Pra vocês Irem No canal Deles E se Inscreverem Lá Também E Enfim Consumir O conteúdo Que esses Caras Estão Produzindo Forte Abraço Fui Valeu Até A próxima